O Marreco entrou em quadra após empatar com o Toledo pela Liga Paraná, mas agora o jogo era válido pela Taça Federação. Com bola rolando aos 4 minutos, Bolívar abriu o placar para o Siqueira. E o primeiro tempo fechou com o time da casa à frente do placar. Na segunda etapa, o time beltronense foi para cima e Guirreis empatou neste lance de calcanhar. A virada veio dois minutos depois, no gol de Douglas Capa. E para fechar o placar, o goleiro Ale Falcone marcou o terceiro, após um erro do goleiro linha do time da casa. Final 3 a 1, Marreco. O jogo da volta está marcado para ser realizado no Ginásio Arrudão, no próximo dia 2, às 8h30 da noite.